Um lance que pouca gente sabe, quando eu cheguei lá na NASA em 1998, fiquei 20 anos lá, em 1998, tinha acabado de pousar a STS-95, onde estava a bordo o John Glenn, que era o segundo voo dele, voou lá em 1962 e aí voou em 1998, já tinha 77 anos de idade. E aí, lógico, o cara era herói nacional lá, todo mundo em volta, eu nem chegava perto, eu era novato ali, tipo, o cara está lá, eu estou aqui. Mas aí um dia, eu estou lá, fui pegar uma impressão, que a sala de impressão não tinha impressora dentro do seu escritório na NASA, vai ficar longe. Aí eu fui lá pegar uma impressão, estou passando no papel, passando no corredor com o papel na mão assim. Aí ele veio sozinho, ele veio sozinho, olhou para mim, viu a bandeira do Brasil no braço assim, ei, você que é aquele astronauta do Brasil? Sim, senhor.